Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E hoje é o dia de eu ficar mais forte Até porque rapaziada, eu só tenho esse Omnitrix que tá aqui comigo Que no caso é o Omnitrix de Ben 10 Reboot Ele é um Omnitrix bom, mas ele é um Omnitrix muito fraco Porque ele ainda é um protótipo do Omnitrix Ou seja, ele é um dos mais fracos da Adon Tanto que ele é um dos iniciais, junto do protótipo do Ben 10 clássico Então hoje eu quero tá evoluindo esse Omnitrix e melhorando ele Só que antes de tudo galera, se liga na casinha do Maninho 1007 cara Sim rapaziada, eu chamei meus amigos pra tá fazendo uma vila Depois de cerca de umas duas horas jogando aqui no servidor Ou até mais Até porque a gente entrou no servidor 4 horas da tarde E agora já vai dar 7 horas Esse daqui é o resultado da nossa vila A vila dos Youtubers Antes de tudo tem a minha casa né, uma casa bem bonita galera Eu até que gostei dessa casa, normalmente eu não gosto das casas que eu faço Mas essa casa aqui realmente me agradou Eu achei bem bonito Eu vou até pedir pra vocês comentar uma nota de 0 a 10 pra minha casa Porque eu realmente gostei da minha casa, achei ela bem show de bola Tanto que até por dentro eu achei bem bonito galera Tá aqui ó, a cama bem bonitinha que vocês podem tá vendo Aqui tem alguns baús, onde alguns baús eu guardei algumas coisas Tipo minério Aqui tem a crafting table que faz Omnitrix E aqui tem a crafting table normal E aqui em cima vai ter algo que logo logo eu mostro pra vocês Vou mostrar ainda hoje, mas não vai ser agora Aqui na frente tem a casinha do Herbert Como vocês podem tá vendo é uma casinha também que ficou bem bonita na minha opinião Ficou bem da hora Já aqui desse lado tem a casa do Ben 10.000 Tanto que a gente fez a vila aqui perto Porque a base dos encanadores tá aqui ó Que é onde você pega a missão diária É só você falar com o Ben 10.000 que ele vai te dar a missão diária E pra cá tem a casa do Rajinx mano Que a casa do Rajinx cara É uma coisa esquisita tá ligado Não dá pra saber muito bem o que que é Mas ele falou que é uma van Ele falou que isso daqui é uma van Ele tá morando numa van Mas até então rapaziada É essa daqui a casa do Rajinx cara Bom finalmente então começamos a nossa vila dos youtubers né E antes de tudo eu quero conversar com o Herbert mano Eu quero conversar com o Herbert rapidão E aí meu rei E aí mano tô falando aqui que Ivan cachorra véi É literalmente Essa manhã becando tá feio Tá feio mano Ô Herbert Antes de tudo eu lembro que eu conversei com você Que você eu acho que vai continuar sendo um vendedor aqui né Exato mano Inclusive a lojinha vai estrear daqui a alguns dias mano Eu quero estrear agora Fala isso Ó eu quero comprar uma luneta Uma luneta O pior que eu dei uma minerada eu acho que eu tenho os itens hein Você tem Mas ó deixa eu ver Eu nunca vendi uma luneta na minha vida mano Mas 300 não paga 300 numa luneta meu irmão Que isso Ué minerei gasto de picareta Não 50 cara Que isso é uma luneta 50 É uma luneta 80 150 Não 150 é muito 80 mano Então vou gastar carvão mano É uma luneta cara 80 ou nada mano Deixa de ser mão de vaca crazy Cara eu não tenho dinheiro Acabei de conversar mano Você tem 4 mil crazy Você não falou Você tem 4 mil crazy Não 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 vem Não vem 80 80 para a luneta 90 no máximo É o primeiro item Não Não feche Não feche mais de 90 Não feche mais de 90 Crazy tá aqui Tá aqui o 90 reais também mano 10 a mais crazy Deixa de ser mão de vaca Não 10 a mais vai fazer a diferença 95 Deixa de ser feio Vai logo 100 Tó Eu quero 100 Não 95 95 Dropa aí Dropa aí 95 Você já colocou tudo aí na sua carteira Dropa aí 95 mano Crazy Não ó Não já tá aí 95 E dá mais 5 Não 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 Para com isso cara Não vai E dá mais 5 Tá bom Vou te dar mais 5 mano Calma aí Tô separando aqui na carteira Ô abri sem querer aqui o negócio mano Ô Eu coloquei Eu coloquei ali de volta Deixa eu colocar ali de volta Deixa eu colocar ali de volta Coloquei Vai É isso mano Tá calma aí É mais 5 né Tá aí Tá Cadê a luneta Tá aí Beleza É muito safado Você fala que eu sou safado Você é o maior Não sou mano Você tá cobrando 100 reais Numa luneta Cara Numa luneta Eu grafitei Tá bom Tá bom Pelo menos eu tenho algo Para ver melhor aqui É nóis Eu quero ficar bem longe Dessa loja aí mano No futuro Rapaziada Que cara pilantra Ele cobrou 100 dólares Numa luneta Mas beleza Porque eu roubei muito ferro dele Diamante Ele nem percebeu mano Então a gente estamos quitos Estamos quitos Mas vamos voltar com o nosso objetivo de hoje Bom O meu objetivo é evoluir esse Omnitrix Que no caso é fazer o Omnitrix tunado Que tem vários aliens melhorados No caso são aliens tunados E o Omnitrix tunado rapaziada É a evolução desse Omnitrix reboot Para eu conseguir tunar esse Omnitrix Eu tenho que ter 30 de XP E tem uma forma que talvez eu possa conseguir XP Que é virando aqui o massa cinzenta E tentando hackear o Omnitrix É ou eu perco o XP que nem eu perdi agora Ou eu ganho Eu vou tentar fazer mais uma vez Para ver se eu vou ganhar dessa vez E eu não consegui mexer em nada Nossa Eu só perdi É eu só perdi meu XP galera Compensar mais Ao invés de eu ficar tentando Esses 30 de XP Hackeando Compensar mais eu ir fazer uma dungeon galera Seja fazer uma dungeon Seja encontrar algum mob É o bom que eu peguei a luneta Que eu consigo ver Mas ali na frente ó Ó Você viu? Vocês viram? Vocês viram né? Ali na frente tem alguma coisa galera Tem alguma coisa que dá para a gente explorar Que isso mano Tá alguma coisa deve estar vindo por aqui galera Alguma coisa para eu derrotar vai ter Galera Daqui de longe eu já estou vendo um dragão E talvez esse dragão possa ser a chave Para eu conseguir um pouquinho de XP Toma aqui ó Dragão plasma Toma Tá eu acho que o XLR8 Dá para derrotar ele galera Vamos ver Ele não está me atacando Por algum motivo Eu derrotei ele Ele não está me atacando Mas nossa Consegui nada de XP galera Ô meu Deus do céu Tá eu vou continuar correndo Para ver se eu encontro Algum mutante Ou algum bicho melhor Porque esse dragão aí galera De verdade Ele só me iludiu cara Então vamos ver se eu consigo encontrar Mais algum bichinho Porque meu Deus do céu Tá difícil Hoje o mundo não está para monstro não Rapaziada Quem disse que não tinha monstros Mentiu Que no caso foi eu mesmo Mas tem monstros sim cara Inclusive aqui na minha frente Eu já vou aproveitar Como esse bicho é bem grande E eu vou me transformar Em outro alien Para lutar contra ele Tipo quatro braços E espero que eu consiga derrotar Esse monstro aqui cara Toma Ele não está Ô ele é forte Eu ia falar que ele não aparentava É Ele não aparenta ser tão forte Até porque eu sou o quatro braços Né Mas ele é forte Ô que da hora Que da hora Ele se montando galera Que isso moleque Pô isso aqui Foi massa mano Curte ver Foi diferente Ai Calma aí galera Se não vai dar ruim Para o Crazy 1007 né mano Se eu ficar aqui vacilando Dá ruim Beleza Regenerei Se eu ficar vacilando Dá ruim né Se eu vacilar dá ruim Vamos comer Tem que comer para regenerar tudo mano Senão não vai regenerar tudo Beleza Toma Boa Derrotei galera Derrotei Vai por favor 30 de XP Será 30 30 23 Ah sério isso cara E quebrando eu não consigo nem mais galera Cara eu acho que eu vou tentar pela última vez Fazer o esqueminha do famoso massa cinzento né Vai saber eu consigo alguma coisa 25 é Não adianta de nada galera Não adianta de nada Que nem compensa eu ficar fazendo isso Compensa eu só realmente ficar derrotando Os monstros que eu encontro Olha que da hora mano Esse bala de canhão cara Mas compensa mais enfrentar os monstros que eu encontro né No caso só falta encontrar mais monstros Hoje realmente o dia está um pouco fraco cara Normalmente eu já teria encontrado uns 10 mutantes mano Ou uns 10 dragão Alguma coisa Mas pelo tanto que eu andei Tem pouquíssimo monstro rapaziada De verdade Se bem que eu acabei de encontrar uma casa abandonada galera Essa casa sempre tem mutante Vamos para lá Tá pelo que eu estou vendo Ó Tem um mutante Mas pelo que eu estou vendo Isso daqui é uma casa de uma bruxa Porque eu estou ouvindo barulho de bruxa Será que a bruxa está por aqui? E será que eu aguento com bala de... Ah achei aqui ó É casa de bruxa mesmo Olha o tanto de bruxa cara Tem até um monte de esconderijo mano Que loucura Caraca que loucura velho Se eu tivesse picareta eu levaria isso daqui embora Será que eu acho? É não vou encontrar né Pelo menos encontrei Edstone Tá mas como esse mutante aqui já é um pouco mais embaçado galera Eu vou até comer aqui uma maçã dourada E eu vou tentar enfrentar um mutante Cara ele está aqui ó Toma Beleza Tá Vamos lá bala de canhão tanque esse mutante Derrubei ele uma vez E quando ele está no chão Vamos explorando Pega outra Perfeito Tá aqui tem mais algumas coisas Não mas ele já vai cair Tá mano eu acho que com bala de canhão cara Vai ser mais do que o suficiente Para eu derrotar esse bicho aqui Beleza Eu vou começar a tomar dano Mas eu derrubei ele mais uma vez É só eu comer outra maçã Que eu paro de levar dano O que o Rajinx está fazendo aqui meu senhor? Tá Espero que o Rajinx não venha me atrapalhar não Opa Vai está na última vida Perfeito Derrotei E 27 de XP Mesmo assim não é o suficiente galera Para eu estar conseguindo tunar esse Omnitrix mano Como vocês viram É um negócio que não é fácil galera Tunar um Omnitrix e evoluir ele aqui no caso É difícil Falta 3 de XP cara Eu quero ver como eu iria conseguir esse 3 de XP mano Pelo menos eu consegui muito dinheiro E aqui na minha carteira já tem 7 mil Então eu estou no lucro Até então Tá mas eu preciso derrotar outro bicho mano Para ganhar mais XP cara Está realmente delicado de ganhar XP aqui velho Está muito delicado Galera Eu não estou achando mais nenhum mob mano Só robô de verdade Hoje o mundo está estranho Está difícil Eu vou tentar mano Conseguir XP derrotando peixe mesmo Mas nem peixe está nascendo direito cara Que que é isso? Eu não sei o que está acontecendo para os mobs Estar nascendo pouco Aqui eu vi um Drowned Dois Drowned Pelo menos já dá para ganhar mais um XP Ó derrotei dois Drowned Isso aqui 29 será? Não não foi Não veio 29 Mas beleza Pelo menos nasceu outro Drowned E alguns peixes aqui Um peixe também dá XP E está nascendo muito Drowned galera Pelo menos isso está bom Ó derrotei mais um Drowned Só mais o XP está escasso Caraca está realmente difícil de conseguir XP Ó esse escaranguejo é forte hein galera Esse escaranguejo aqui é forte Espero que também dê muito XP Até porque eles é forte hein Derrotei um Ó dropou XP pelo menos Derrotei outro Derrotei aqui 3 escaranguejo 29 Perfeito Tá eu tenho que conseguir 30 derrotando todos Ó derrotei Fiquei com pouquíssima vida galera E mesmo assim não vai ser o suficiente para bater 30 cara Cara o pior que é derrotando só mais um bicho galera Só mais um mob eu consigo mano Vou sair derrotando tudo que tem aqui fi Tudo que tem pela frente Galera aqui tem um mago mano Eu vou tentar enfrentar esse mago cara Eu vou tentar enfrentar esse mago Só que dessa vez eu vou ir de insectoide Tá espero que eu consiga derrotar o mago com insectoide Vamos lá Beleza mago Uh derrotei Nem me atacou E mesmo assim não cheguei no 30 de XP Galera uma coisa que eu acabei de descobrir É que o insectoide vou aqui nem criativo cara Isso aqui é muito útil E aqui tem uma torre Só que nessa torre não tem nada galera O bom é que dá pra explorar tudo por cima mano Ô coisa boa Mas aqui tem um baú Vamos ver o que tem nesse baú Tem muito ferro no baú pelo menos Mas não tem nada não Nem bicho tá nascendo aqui ó Será que se eu quebrar vem XP? Vem Vem XP Uh descobri uma forma de pegar XP então Não tá nascendo bicho Eu posso estar quebrando então né Já que não tá nascendo Quebra 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 30 de XP galera 30 de XP Ah finalmente Cara que mano Que felicidade Demorou muito velho Vocês não sabem o tanto que demorou Pra eu conseguir esses 30 de XP cara Meu Deus do céu Beleza rapaziada Agora que eu já tenho aqui 30 de XP É só eu me transformar no Ultra T E tem esse daqui ó Tunar E eu posso tunar o Omnitrix E agora tem o Omnitrix tunado Mas quando eu equipo ele Vocês não acreditam né Mas eu perco o meu XP É eu perco o meu XP galera Ô meu Deus do céu Ou seja Eu não posso me transformar em nenhum alien Tanto que meu Omnitrix tá até vermelho galera Até porque cara XP é um alien Então eu vou ter que voltar pra minha briga galera De conseguir XP Ô tristeza Caramba Sério disso velho O pior que eu até perdi a minhas madeiras Não sei nem o que aconteceu com minhas madeiras galera Mas eu vou aproveitar aqui então E já vou fazer logo uma espadona moleque Vou fazer logo duas espadonas de diamante E aqui não tá de brincadeira Mas eu vou tentar pegar minha XP galera Aqui derrotando peixe mesmo tá ligado Porque peixe é bem Nossa se bem que com esse robô aqui Não vai ser nada fácil derrotar peixe Mas pode ser fácil derrotar esse Drawned aqui Vamos ver Derrotei o primeiro Tá vindo o outro Oi eu tô tomando dano do que? Respiração cara Que perigo velho Que perigo Vai vamos lá Sem encostar em mim Sem encostar em mim Sem encostar em mim Que eu quero um de XP Boa um de XP moleque Finalmente Finalmente Agora eu posso me transformar no meu primeiro alien Que no caso é o Ooooo Quatro braços tunado moleque Mano isso daqui deve ser muito forte cara Isso daqui deve ser muito forte Deixa eu ver os poderes ó Tem aqui o robôzão Ó o robô vai tomar Aqui ó Toma Toma aqui robôzão Mano você Olha a explosão é forte hein Será que na mão o tapa deve ser forte também? Eu não sei Vamos ver se eu derroto esse robô rápido galera Se eu derroto o robô rápido Eu sei que ele é forte Porque olha Derrota rápido Derrota rápido Nossa derrota rápido Caraca Esse Omnitrix Ia ser muito forte cara Ia ser muito forte O pior que eu tô Eu tô realmente ansioso Pra ver os outros aliens mano Caraca moleque Eu vou liberar mais alguns aliens E depois eu vou fazer minha missão diária galera Mas esse Omnitrix aqui Tá cabuloso véi Tá cabuloso E eu acabei de encontrar uma coisa boa galera Um dragão cara Beleza Dessa nova versão Esse dragão não tem estrutura Ele só na... O que é isso dragão? Só esse inimigo é eu cara Ah vai soltar fogo E derrotado Eu perdi todo o XP O XP dele caiu no fogo Ah não Só tá de brincadeira com a minha cara galera Só tá de brincadeira Eu tô virando o maior inimigo do XP Eu tô virando galera É... Já era Dito e feito Eu tô virando o maior inimigo de XP Não é possível Não é possível Eu nunca passei por isso Eu tô abismado Eu derroto um dragão Muito fácil Muito rápido E o XP que ele ia dropar Cai no fogo Qual a chance disso acontecer? Nenhuma Mas comigo acontece cara Porque eu sou assim mano Agora eu tenho que continuar aqui Minha jornada explorando né Porque pô Que tristeza velho Que tristeza E a minha esperança Tá até me atacando Que isso moleque Galera eu vou tentar me transformar aqui Beleza me transformei Nossa já tô vendo Ele chamando o exército dele cara Já tô vendo Mas a minha esperança Oxe ele tá indo pra água Tá indo pra toca Tá indo pra toca Mas a minha esperança galera De conseguir XP É esses bichos aqui Que eu liberei mais um alien Mais dois aliens Oh felicidade Liberei agora O chama tunado Oh Cabuloso hein E também tem o XLR8 tunado Deve ser muito rápido isso daqui Ele é rápido Ele é rápido Mas eu vou continuar aqui Com quatro braços tunado Porque eu vou tentar derrotar Aquele mutante ali mano Vamos descer Vai 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 Toma um tapa Dois tapas Ele é forte Vai dois tapas Aguentou Caraca ele é forte Ele é forte moleque Caiu Tá liberei mais aliens Eu quero ver quais aliens eu liberei Nossa na real Eu vou deixar pra ver tudo depois galera Eu vou deixar pra ver depois Eu quero derrotar esse mutante aqui Sem dar nenhuma chance pra ele Mas eu tenho muito XP voando Aí ó Se XP era falta Agora é o que tá tendo de sobra Uma coisa boa Liberei cinco aliens Desse Omnitrix aqui já Mas desce Vamos Boa moleque Boa moleque Onze de XP Mais um Dezesseis Dezesseis Cara com dezesseis de XP Eu acho que eu já vou ter esse Omnitrix aqui Com bastante aliens Completo não vai ter Mas bastante aliens Com certeza vai mano Boa Boa que eu consegui muito dinheiro também Mas o que me importa rapaziada É só o XP mano Sendo bem sincero O que me importa é o XP Vamos lá Ó liberei aqui ó É antes tinha um alien faltando Mas ó eu liberei o diamante O diamante tunado é da hora Tem também Bala de canhão Tunado não muda Não muda Bala de canhão tunado Que tristeza Tá mas massa cinzenta tunado Oxi Aqui ó o Omnitrix Uh Ganhei XP dessa vez Eita eu tenho dezessete aliens E aqui eu tenho enxurrada Beleza Enxurrada top demais Cipó selvagem Não muda nada Infelizmente E por último Insectoid Que também não muda nada Bom galera Mas agora que eu já liberei quase todo esse Omnitrix Eu tô com dezessete aqui de XP Eu vou voltar pra vila Tanto que a vila já tá aqui na frente E eu vou fazer a missão dos encanadores Cara Eu vou fazer aqui a missão dos encanadores Falando com o Ben 10.000 Então vamos lá Ben 10.000 Me passa aí a missão de hoje Olá encanador O zomboso está causando problemas pelo mundo Por isso o servidor está com poucos mobs Você poderia derrotar ali pra mim? Mano Então quer dizer que tudo isso é culpa do zomboso cara? Pô Ben 10.000 Não precisa nem me perguntar cara Com certeza eu vou derrotar Mano Que raiva velho Que raiva mano Nossa eu vou atrás desse zomboso Como se não houvesse amanhã cara De verdade mesmo E chegou a hora de eu revelar o que é isso daqui O nosso lugar secreto O local secreto da nossa casa aqui Da nossa vila dos youtubers E rapaziada Aqui é simplesmente o nosso cantinho dos inscritos Sim Hoje iremos inaugurar o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Wendel Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 Encontrando o seu Omnitrix Teremos também o desenho do Davi Henrique Que fez o Crazy se transformado no Quatro Braços E esse desenho ficou muito da hora E não poderia faltar também o desenho do Gabriel Que fez o Crazy com o Omnitrix Biogosma Usando vários aliens Com o Fogo Fato Supremo Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho Os desenhos ficou perfeito Todos os desenhos ficou incrível Deus abençoe a vida de vocês E no nosso cantinho dos inscritos Teremos o RLZinBlack O MX Carlos TV E também o Gustavo Que são os membros mais antigos do canal Cara, que isso Muito obrigado por estar até hoje E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito simples Porque tem duas maneiras A primeira delas é sendo um membro aqui do canal Além de você aparecer em todos os cantinhos dos inscritos Você recebe vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de Addams e Modpack Ou seja, essa Addams aqui vai lançar pros membros primeiro E muitos outros benefícios Então caso você queira adquirir o seu modo membro Primeiro link na descrição E a segunda forma é mais fácil ainda Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo na tela nesse exato momento Segue lá em galera Tamo quase com 7 mil seguidores E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Tudo O importante é seguir no Instagram E mandar um desenho E por favor Mandem o desenho primeiro E depois manda mensagem Porque muitos de vocês falam Crazy eu posso mandar o desenho É na hora de gravar Eu vou pegar os desenhos E vocês não mandam o desenho Ou não dá tempo de eu mandar a mensagem E vocês responder Então por favor Mandem o desenho primeiro E depois a gente conversa no Instagram Que eu sempre tento responder todo mundo E antes de derrotar o zomboso Eu vou passar a palavra do dia Samuel 16, 7 O senhor contudo disse a Samuel Não considere sua aparência Nem sua altura Pois eu o rejeitei O senhor não vê como o homem O homem vê a aparência Mas o senhor vê o coração É galera Por isso que todos vocês Têm que ter um coração bom Porque é isso que agrada a Jesus E vamos voltar com o vídeo E galera Eu acho que o zomboso está por aqui Porque eu meio que vi ele Tipo eu vi e não vi Eu não tenho certeza Então já é bom me transformar Pra acabar com esse miserável Oxe diamante normal Não Agora sim eu estou com o diamante certo Então bora lá Ih eu achei ele Eu vi ele Eu vi ele Olha o zomboso aqui Olha o zomboso aqui Eu vou tentar subir por ali Só que o ruim é que tem muito Muito mob galera Vamos lá Deve ser tudo escapanga dele Ô zomboso seu pilantra As suas pegadinhas Vai ter que ter um fim mano Toma Beleza zomboso Sai fora Sai fora O zomboso ele é fraquinho galera E até agora ainda não vai causar dano Uh Derrotei o zomboso E 20 de XP Cara Agora é só sair derrotando Aquelas bichas daqui mano 33 Que é isso Que é isso Será que é a recompensa do bem 10 mil Nossa Galera Se xpera meu problema moleque Agora eu não tenho mais mano Agora eu não tenho mais Até totem Se xpera meu problema Não tenho mais problemas mano Que é isso moleque Caraca mano Eu quero subir Eu quero pegar esmeralda também Eu quero pegar mais coisa velho Que que é isso Eu tô com simplesmente 37 de XP galera Só porque eu vim aqui no negócio do zomboso cara Mano e esse Omnitrix é muito forte mano Ah Espara boa Boa Espara boa Que isso Esse Omnitrix aqui é muito forte galera Até porque eu derrotei o zomboso como se fosse nada Deixa eu ver se agora eu liberei mais Mais aliens né Ó Eu tinha só É eu não liberei mais aliens galera Bom Pelo menos eu consegui derrotar o zomboso E eu tunei o meu Omnitrix Eu tô simplesmente mano Com o Omnitrix tunado cara Olha isso O enxurrado tunado Eu acho que ele vai dar um tapa só Nos mob normal do Minecraft cara Isso eu tenho quase certeza Que é um tapa no mob normal do Minecraft Esse Omnitrix é realmente bem poderoso cara Deixa eu ver se eu encontro algum mob por aqui perdido Só pra tirar essa prova Ó Aqui tem um pillar Vamos ver Um tapa na mão Dois tapas É É Na mão ele já não é tão forte aqui não Mas mano É muito forte Mesmo assim eu não tomei nenhum dano do pillard Nenhum dano do pillard E aqui tem outra coisa pra nós Será? Será que tem outra coisa pra testar? Ah não É o arqueiro Se eu bater nele Ah é Se eu bater nele ele arruma briga comigo né Mas Não Já que agora ele tá me atacando né Eu vou ter que atacar ele Massa cinzenta Cadê? Eu quero tunado Tá Massa cinzenta tunado Toma Oxe como eu mandei mensagem pra eu mesmo Como eu mandei mensagem pra eu mesmo Tá E eu ainda ganhei uma Ganhei uma biritinha aqui mano Beleza Mandem mensagem pra mim mesmo E ganhei uma biritinha Esse é o nosso mundo de bem dez